Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jornal da Peste, vai começar mais uma... A Pairo da Oeste! É geral, com a mão pra cima! E aí, DJ-ado? Jesus Cristo! Do outro lado. Ah, dentro do pão. Bota a mão aqui em cima. Se vocês amam essa cultura de fazer improvisação, digam ele! Ele! Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip! Hip! Tem gente que o vibe no jogo é novo. Cês sabe mas não sabe que eu vou ter que te falar. É porque eu vim de longe pra caralho, me gostei aqui em São Paulo. Vou fazer uma pergunta, quem você pra me parar? Ninguém, cês sabe eu vou além de ti. Bagulho é muito louco, tipo papá de Belém. Mas vocês sabem, filho, a senhora falou pra ti. É papá de Belém, eu se soltando pros passos, ou pois vai te. Eu não vou te parar, eu vou no meu caminho. Você tava errado, você tava sozinho. Eu não vou te parar, fica difícil. Deixei você ir no caminho errado e caí no precipício. Sinceramente, pode crer. Cê tá ligado, mano, porque você é normal. Caminho errado, mano, cada um tem seu caminho. Cê se foda, seu caminho, meu, isso não é igual. Ah, ah, olha só. Ah, 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 aê, aê, aê. Realmente, nós não é ninguém pra te parar. Só que sem maldade as ideias eu vou te explicar. Você não entendeu que você não interpretou no free. Eu não vim pra te parar, vim avançar e ver você regredir. Eu boto fé, cê é só um black. Cê fala de caminho, sou meu próprio GPS. Então, cê sabe, mano, pra mim cê é fusão. E o gargulho é muito louco saber que é só gastar só. Só que o seu GPS parou lá na favela. E você se perdeu entre os pecos e as vielas. Caralho! Então pode pá, eu não sou ninguém, só vou ver você peidar. Sério que cê fala de favela? Pra mim você é frustrado. Esse MC é de publicado. Só que na favela é uma pena que ele não volta. E caso ele voltar é uma pena que é apurado. Fala de favela e cê não se mete. Na sala do que vive e não o que vê na internet. Então fica quieto que pra mim você é fraco. Sinceramente, hoje já te levo pro buraco. Barulho pra esse round. É isso, certo? Nós tem que ir por ordem de rima nessa votação ai tio. Barulho que gostou das rimas de Salvador e Ravena. Barulho para as rimas de Deus e Yaga. Deus e Yaga. Salvador e Ravena. 1 a 0, Salvador e Ramena Quem terminou, começa nas ideias Quem quer batalha boa, grita o quê? E aí, DJ Aderson? Segura esse beat aí, na moral, na moral, na moral Papo rec Bota a mão pra cima aí, tio Bota a mão pra cima aí, tio Aqui, ó, aqui Aqui atrás também, ali em cima também É geral no bagulho, tio Todo mundo tá aqui pela mesma fita, ué? Eu não é, tio E aí, DJ Aderson, solta a brava, pelo amor de Deus Mata esse cara na leste Mata essa mina na leste Mata esse cara na leste De novo, de novo, de novo Mata esse cara na leste Mata essa mina na leste Mata esse cara na leste Nós falamos de favela Nós falamos até da realidade A gente fala que para entrar no jogo Tem que ter a malandragem Porque não adianta pegar no mic Se você não vai ter uma rimagoa E o seu caso que veio de longe Ainda é pior Porque veio à toa Mata do pé Vou te explicar, vou te explicar Até porque só tem favelado Por mais que o shopping e o campi-tup Tem favela aqui pra todo lado Tem favela pra todo lado Se tem favela eu tô em casa que eu mando no free Eu lembro do primeiro Rodmano Que cê falou que iria ver regredir Só que sinceramente Tá ligado ser inteligente Vocês são síndrome de curupira Sempre se falava Essa boca não leva pra frente Você fala que entra na favela Pode passar que cê é na favelada Vou mostrar para você agora Um verso que vai sair simplificado Não é questão de entrar na favela Essas ideias cê não se contenta Entrar na favela não faz favelado Até porque na favela Teus polícia entra É favela, sabe, sou mais cabuloso Eu entrei na favela e me chamaram de cacheta Porque no fim eu sou vitorioso Então pega a visão meu parceiro Sabe que eu vou te falar Olha aqui no meu olho Cê sabe, se olhar não vai me intimidar Cê neguinho do cacheta Arrumou treta, cê é vacilão Você perdeu aqui nessa batalha Escuta, isso daqui não é conselho, é visão Deve tá brincando camarada Você tá ligado que eu faço free Você respondeu o primeiro round Porque uma rima boa não é capaz de construir Sério, mano, o que se acolhe nessa parada? Visão, você tá sem, eu não explodo Sério, mano, ele falou Eu sou vitorioso Pichinho de Jesus Cristo Vai espantar, olha o gordo Ei, pega a visão Sim, seramente, mano, agora eu vou te falar Humildade e disciplina Com essas duas coisas eu entro em qualquer lugar Sim, barulho pra esse raio É, serou É, serou É, serou É, serou É, serou E aí, só pelo protocolo Olha o palco aí, cuidado Só pelo protocolo da Bata Verdalense E aí, barulho para quem gostou Das rimas de Young Deus Barulho para quem gostou das rimas de Salvador e Ravena Terceiro raio na casa, certo? E aí, só vamos dar uma jentada aqui, na moral MC, vem aqui no meio, rapidão Vem aqui pro meio, rapidão Amados, eu vou pedir pra vocês darem um passinho pra trás, por favor Juro que é só um passinho E aí, só pra jantar, não ocorrer acidente nenhum, certo? Quem que começa no terceiro raio? É ir para o parco Você que começa, salva Salvador, que começa, na moral Levanta a sua mão Máxima energia, tio Barulho é lá em cima E aí, levanta a mão aí, você na babagem Levanta pro geral Não aceita uma babachada aqui não Se a batalha é na favela PM, não vai entrar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E se ele sentar entrar, hoje a bala vai comer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Falou que é neguinho do cachê Mas você entrou em contradição Você tá ligado, meu tuta, que eu te mato agora com o mic na mão Você é fraco, você quer rima Você vai ter muito e não é pouco Se é neguinho, eu sou boladão Sobrevivendo entre rajadas e pipocos É sim, é sim, é sim Ah, ah, ah Mas já me pipou, o bagulho é louco Sabe que isso é muito proceder Mas do que adianta quando rola rajada você é o primeiro a correr E não entende, rapaz Não adianta nada, meu parceiro é só disposição Tô tranquilão, sabe que eu te mato com o mic na mão Ah, pode vá Só que você erra no caminho É a rajada e eu fui correr Se você quer apoiar, apoiar sozinho Tá suave que eu vou padrão Você sabe que você é fraco Sinceramente, você tá ruim Novamente eu vou ficar se procurado Sinceramente, agora eu te faço a visão Agora eu te dou uma dica Aprendo uma coisa Nem todo mundo que trafica Na hora da toca fica Eu sei que entendi essa visão Agora você vai até entender Coisas em isso, cachê tá juninho da gente Até se porrada em cima de você Na troca de tiro eu corro Até porque eu tenho a minha filha Eu posso correr, mas não corro sozinho Eu corro do tiro e levo na família Até porque eu vou ficar na troca de tiro Pra mim perder a minha vida Você nunca sou trabalhador Depois na TV vai falar que foi bala perdida Você vai correr e me deixar pra trás Sabe que isso é falar de cuzão Como que você vai deixar o irmão Oxi, o rap não era união E aí, irmão, do que você vai falar Se você vai me deixar parceiro Eu nunca deixo nunca O bagulho é louco, é parceiro O bagulho é de mim Só na terra do nunca Realmente o rap é união Mas existe amigo e amigo Se tá valendo minha vida e sua vida Eu vou correr e não leve comigo Você tá suave que eu vou mandando Você sabe que agora é assim Se você for que eu ando no lugar Ninguém ia pular na bala por mim Sinceramente, você pega a visão Nessa batalha agora Pegue o tombo, me chama zumbi Eu posso morrer Mas eu nunca vou dar no quilombo Sei que você entende na parada, irmão Sabe que você é cuzão Eu também levo minha família Por minha mãe tá dizendo tudo no meu coração Barulho pra esse terceiro E aí, DJ? É isso Vamos aí por ordem de rima, né família? E aí, DJ? Barulho Barulho Quem gostou das rimas de Salvador e Ravena? Barulho Quem gostou das rimas de Yogi e Deus? Ravena e Salvador para a próxima fase Barulho pra Yogi e Deus e Ravena! Boa, é isso aí Tchau, tchau.